A reportagem aqui do Jamil Shahed conta um pouco sobre essa decisão, em um ato mais forte contra Israel, Lula retira o embaixador de forma definitiva. Foi um decreto publicado hoje, o presidente Lula nomeou o embaixador do Brasil em Israel, Federico Meyer, como representante do país na conferência do desarmamento da ONU. E com essa decisão, ele é retirado de forma definitiva de Israel, posto que ocupava até fevereiro. Vamos lá, Jamil, por que essa decisão do governo Lula? Fabíola, isso é muito importante. Em primeiro lugar, o que ela não é? Ela não é uma ruptura diplomática entre Brasil e Israel, como outros países já fizeram, inclusive, da nossa região. Não é uma ruptura diplomática, mas é muito séria. Por quê? Em primeiro lugar, como você colocou, em fevereiro, depois daquela crise entre Lula e Benjamin Netanyahu, que declarou, inclusive, Lula como persona não grata, por conta da comparação, ou pelo menos da citação, que Lula fez em relação à Segunda Guerra Mundial e Gaza, o que aconteceu foi que, justamente, o Federico Meyer, que é o embaixador brasileiro em Tel Aviv, foi chamado pelo ministro das Relações Exteriores de Israel ao Museu do Holocausto e, na língua, basicamente, em hebraico, sem que Federico Meyer falasse a língua, colocou ele diante das câmeras e deu uma bronca ao vivo, basicamente, no governo brasileiro. Vamos imaginar o contexto, no qual ele não entendia nada que estava sendo dito pelo ministro das Relações Exteriores de Israel. Aquele ato foi considerado pelo governo brasileiro como uma humilhação ao embaixador e, claro, uma humilhação ao próprio país. O que faz, então, o governo brasileiro chama o embaixador para consultas. O que significa isso, na prática? Você tira o embaixador dali com um ato de desagravo, com um ato de dizer, olha, eu não estou de acordo com o que vocês estão fazendo. Mas não é retirada do embaixador. É só a convocação do embaixador de volta para a capital, no caso, Brasília, para consultas e, depois, normalmente, o embaixador volta para aquela posição algumas semanas depois. Bom, no caso de Israel, essa situação se prolongou. Na verdade, são já três meses. E é o que aconteceu. Na semana passada, o embaixador voltou para Tel Aviv. Ele voltou para Tel Aviv ainda com um enorme ponto de interrogação. Ficaria ou não ficaria? E aí, inclusive, assinou telegramas nos últimos dias internos, mas ele nunca tomou posse. O que é tomar posse? Informar o governo de Israel, olha, estou de volta como embaixador do Brasil. Isso ele não fez. E hoje, no Diário Oficial, e essa é a notícia, o Brasil, então, o governo Lula, anunciando que Frederico Meia está sendo retirado de forma definitiva de Tel Aviv, vai ser mandado justamente para Genebra, para a Conferência do Desarmamento, que é uma conferência, é um órgão, mas assim, dentro da ONU, dentro da estrutura da ONU, e o Brasil não nomeia um novo embaixador para Israel. Então, na prática, o que o Brasil está fazendo é reduzindo a, vamos dizer assim, a prioridade diplomática, o status diplomático que o Brasil tem hoje em Israel. Não fecha a embaixada, não corta relações diplomáticas, mas reduz a representação diplomática do Brasil em Israel. A partir de agora, a embaixada é, vamos dizer assim, liderada pelo encarregado de negócios. Insisto, não é uma ruptura diplomática, mas é um ato extremamente importante em relação a, basicamente, aos dois países, em relação ao Brasil e Israel. Isso pode ter a ver com os últimos ataques de Israel à faixa de Gaza, que trouxe muita repercussão, ou não? Isso ainda tem a ver com os atritos entre Brasil e Israel? Não, isso ainda tem a ver com os atritos entre Brasil e Israel, com o fato de que o governo brasileiro considera que o Frederico Maier não tem condições de continuar, justamente por ter sido humilhado pelo chanceler de Israel. Agora, Fabíola, não há nenhuma dúvida de que você tem uma situação na qual a pressão internacional aumenta a cada dia por conta de todos esses ataques, essas ofensivas, e, acima de tudo, aos desrespeitos em relação às decisões internacionais. Decisões internacionais tanto da Assembleia Geral da ONU, mas principalmente das cortes internacionais. E aí, qual foi a principal decisão desses últimos dias? Na sexta-feira, a Corte Internacional de Justiça, não o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça, tomando uma medida, ordenando Israel a parar a ofensiva em Rafa, especificamente. Isso foi sexta-feira. Entre sexta e ontem, Fabíola, o número de mortos em Gaza superou a marca de 250. Ou seja, Israel absolutamente ignorando a Corte Internacional de Justiça. Alguém poderia falar, mas Israel não reconhece. Reconhece. A Corte Internacional de Justiça é a corte reconhecida por todos os membros da ONU. E as medidas são vinculantes. O que é o grande problema é que essa corte não tem uma polícia. Ela não tem como implementar essas decisões. Claro, essa grande falha do sistema internacional não é só no caso de Israel essa falha. Essa falha é generalizada. Agora, o que pode acontecer nos próximos dias? Nos próximos dias, a grande expectativa é que o Tribunal Penal Internacional, aí a outra corte que também fica em A, o Tribunal Penal Internacional, aceite ou não o pedido do promotor da corte de emitir uma ordem de prisão internacional em relação aos líderes do Hamas, mas também a Benjamin Netanyahu. Então, isso também pode acontecer nessa semana tranquila que o Tales mencionou. Isso também pode acontecer durante essa semana. Bom, a gente ainda não tem a resposta sobre o outro lado de Israel em relação a essa decisão, né, Jamil? A gente até também está entrando em contato aqui com o embaixador de Israel no Brasil para ver o posicionamento do governo israelense em relação a essa atitude. Eles falaram alguma coisa? Até agora nada, né? Não, até agora nada, Fabíola. Existe uma prática diplomática, de uma forma geral, e é se um país não tem um embaixador no outro país, aquele país também reduz a sua representação. Ou seja, para estar no mesmo nível, no mesmo nível de representação. Então, se o Brasil não tem um embaixador e só tem um encarregado de negócio, tudo tende a levar a uma situação na qual Israel ou outro país também só tem um encarregado de negócio. Mas essa é a prática. Obviamente, o que vai depender, caso a caso, vamos lembrar que, obviamente, o Israel tem todo o direito de continuar com seu embaixador pleno potenciário no Brasil, se assim desejar. O embaixador, e eu insisto, isso é talvez uma confusão que a gente tende a fazer, o embaixador não serve apenas para chancelar o outro governo. O embaixador brasileiro, em qualquer outro país, ele serve como ouvidos e olhos do Brasil naquele país, justamente para poder acompanhar a situação, para poder ter uma interlocução. Agora, claro, Frederico Maia não tinha nenhuma interlocução mais possível com o governo local, e, portanto, essa retirada acontece. O que é importante é que não é só que a retirada acontece, mas ninguém é nomeado em seu lugar. Por exemplo, ele vai para a Genebra, no sonho de Genebra hoje, ele vai para a Genebra num cargo que já existe um embaixador. Flávio D'Amico é um embaixador do Brasil na Conferência do Desarmamento. poderia ser, por exemplo, que o Flávio D'Amico pudesse ser substituído, por exemplo, o embaixador vai e o outro vem, etc. Mas esse não é o caso. No decreto de hoje, apenas é citado o fato de que o Brasil, a partir de agora, então, retira o seu embaixador de Talavíf. Só isso é dito por enquanto.